Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim com essa maquiagem que ela é a reprodução de uma que eu fiz há muito tempo Se eu não me engano foi a segunda maquiagem que eu fiz aqui no canal na vida E muita gente que já viu esse vídeo pede pra eu reproduzir Porque os meus vídeos antigos tá ruim, a câmera tá numa posição ruim E essa cor eu acho muito bonita Pra quem tem medo de usar cor e tal, eu acho que super vale a pena investir nela Porque ele é um neutro na verdade, com um toque de azul Porque o creme, o pérola e o preto, o marrom, é neutro Só tem um toquezinho de azul e que fica super bonito em qualquer cor de roupa Em qualquer ocasião noturna, assim, casamento, festa Eu acho linda essa maquiagem Fazia tempo que eu não fazia ela E eu fiz, né? Como eu falei pra vocês no segundo canal No segundo vídeo aqui no canal E daí muita gente pediu pra eu reproduzir Só que daí é até engraçado vocês verem a diferença que é Conforme a gente vai treinando, conforme a gente vai fazendo Vai mudando A maquiagem que eu fiz e que eu tô fazendo agora Daqui uns anos se eu for reproduzir vai estar completamente diferente Então eu usei as mesmas cores, as mesmas coisas E ficou completamente diferente A gente muda muito Então é até uma coisa pra vocês repararem Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o vídeo por aqui Dessa maquiagem, você clica e você vai lá E você vai ver como a gente muda, tá? Então é importante sim você treinar na sua casa e tudo mais Que vai mudando Ai, minha maquiagem tá feia, não sei fazer maquiagem assim, né? Mas você treinando é só assim que você vai conseguir mudando Adofeiçoando com o seu tipo de olho Com o seu jeitinho, tá? Então, quando eu falo pra vocês reproduzirem em casa E não só assistir É pra fazer isso sim, tá? Eu sei porque quando eu só assistia, eu também só assistia Pra eu reproduzir era uma preguiça Era uma coisa assim Nossa, eu vou fazer aqui em casa pra nada Vou fazer Fazer tudo, depois eu tiro e pronto, vou dormir Mas eu falei, não é Mas é assim que eu É treinando que eu vou conseguir Chegar onde eu quero E é assim Cada dia que eu venho aqui que eu sento Eu também tô treinando Então, é isso gente Continue assistindo se você gostou da maquiagem E é isso, tchau Então vamos ao teste Vamos ver como é que vai ficar agora Eu tô vendo assim, ó Se eu agachar bastante, ó Eu tô bem colado com o espelho aqui Eu não sumo do enquadramento Então vamos ver como é que vai ficar, tá? Vocês me falam se vocês gostaram Vou passar meu gelo branco da NYX Depotado Que eu tô gostando de usar ele ultimamente E eu vou, daquele mesmo esquema que vocês já sabem Vou pegar um pincelzinho E passar nele inteiro, assim Dando umas batidinhas E aqui também, tá? Só que aqui eu vou colocar em menor concentração Na hora que eu for espalhar Eu espalho mais essa parte E deixo A parte A pálpebra móvel Com mais concentração de produto, tá? Vamos lá Leves arrastadinhas e batidinhas Gente, agora que eu tô vendo Olha, eu tô de Brasil Tô de unha verde Buzo amarela E a noz de azul Agora Já tô com o micropor Já apliquei o micropor Esse aqui é da cor da pele Mas tanto faz, tá? É que eu não tava achando o meu Peguei lá das coisas da minha mãe E eu deixei ele bem deitadinho, assim Bem Não deitadinho, mas assim Bem Bem pro finalzinho, assim, da sobrancelha E vou pegar minha paleta de 120 cores A Que eu tava usando Já usei ela esses dias aqui Vou pegar esse ladinho do preto Mas é só ele agora Só ele aqui E eu vou pegar Esse tom Branco perolado aqui, ó Do ladinho do preto Vou pegar ele aqui, terceiro Tô retomando as mesmas cores, tá? Pra ficar bem Bem recriada mesmo, assim Bem Bem próximo do que era, tá? É até engraçado Depois ver a maquiagem Depois de um tempo Assim que a gente faz Que a gente vê as técnicas Como a gente muda Tô vendo aqui bem Gente com a alacrilo Acho que dá uma aproximadinha E vou colocar ele até Dois terços da pálpebra Bem aqui, assim Eu acho essa sombra Má Pra Melhor Você tem dó de usar Sabe quando você tem dó de usar As coisas assim? Eu tenho esse problema De quando eu gosto de alguma coisa Tenho dó de usar Chato Com esse terceiro azul Aqui pertinho O preto Esse daqui Vou pegar com o mesmo Mesmo pincelzinho Vou usar só o lado Diferente Usar o E eu vou vir aqui Desse jeitinho Fazendo O cantinho de fora E vou fazer a mesclinha Vou vir Com um pincelzinho Clarinho E um pincelzinho Escurinho Ou você também pode pegar o dedo E vai ver, tá? Assim Bem na divisãozinha Divisãozinha não Onde a gente sobrepôs Uma sombra na outra Certo? Agora a gente vai esfumar Vou pegar esse Réplica da Nars O 14 Que ele é um Esfumar bem canetinha E eu vou Fazer assim Se você quiser Trazer o azul Eu vou trazer um pouquinho Do azul Assim Depois a gente adiciona a cor Agora ele tá sem nada Então o pincelzinho Só o azulzinho Que a gente Que acaba sujando Que eu trouxe Agora usando esse Um pincelzinho Eu vou pegar Esse tom aqui Marrom A gente usou Esse A gente usou Não, a gente usou Lá embaixo Esse daqui A gente vai usar Esse quarto marrom Esse quinto marrom Aqui, tá? Pegar um com a pontinha Qual que era mesmo? Esse aqui Bater Eu vou passar Aqui Só dar um pouquinho De marrom Quando a gente Vê a cobre Aqui Vou vir com clarinho Pra já iluminar Pra já me ajudar A esfumar Vou pegar Um pincel Qualquer um Mas bem fofinho Vou pegar Esse branco Aqui Que tá nas últimas Porque ele é Bem brilhoso Ó Ele é bem forte Dá uma esfumada Legal Agora eu vou Com o preto Tô usando O mesmo lado Da paleta Tá? O pretinho Vou usar O mesmo pincel Inclusive Pontinha E eu vou fazer Um V Bem pequenininho Que esfumando Ele vai ficar Grande, tá? Concentrar o produto Numa região E depois esfumar Luz Ele vai ficar Vão ficar Vão ficar Em Luz Não Luz Diz Um Legenda Adriana Zanotto Vou usar o delineador em gel com o meu pensalzinho de delinear chanfrado do Kit Branco e Rosa. Como eu já deixei aquele espacinho aqui, eu já vou dar uma leve decidida. Não me lembro se eu usei lápis preto. Agora, gente, eu não lembro se eu usei lápis branco ou lápis preto, mas acho que vou usar o preto. Vou usar o mega impact da Avon, passar a máscara e já volto. Então, gente, finalizei com a máscara e vou falar que eu passei no meu rosto. Eu usei esse blush aqui da Marchette, o 03 Mosaico, que ele é daquele jeitinho assim, que provavelmente você já deve conhecer. E de gloss na boca, eu usei esse aqui da Calvin Klein, que ele é o Delicious Light. Ele é assim, ó, Calvin Klein. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Se vocês gostaram, aperta joinha aqui embaixo, que eu vou avaliar o vídeo, que você me ajuda a divulgar. Se inscreve aqui também, aqui em cima. E deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau!